Na verdade já estamos fazendo. Boa parte deles já são regularizados, estão regularizados perante o município, cadastrados. Há um controle parcial da atividade. Compete a administração, a nossa secretaria, fazermos a fiscalização sobre esta prestação de serviço. Então estaremos agora regularizando os pontos através de Alvaraz, porque nós temos vários pontos de onde eles se concentram. Então a regularização destes pontos para termos o controle com a própria colaboração deles no sentido do cadastramento, registro destes que prestam o serviço de moto-taxi. Então conclamo a população, especialmente a categoria que trabalha nesta área, que se apresente espontaneamente, que venha colaborar, que nós possamos cadastrar como a grande maioria já está. E aí temos o controle, estaremos tendo o controle sobre todos eles. É o que interessa e é isso que nós devemos fazer nos próximos dias. Conclamo aos senhores moto-taxistas que ainda não estejam regularizados, que compareçam, venham na administração, façam o seu cadastro, recolham as taxas devidas ao município, porque todos deverão ser tratados conforme a lei impõe e determina. Esta é a nossa obrigação e vamos cumpri-la. O município já tem um levantamento de quantos profissionais estão atuando em Campo Morão, secretário? Parece-me que hoje nós temos já 60 moto-taxistas cadastrados, mas existem também alguns ainda não regularizados. Então nós faremos essa checagem, essa abordagem a todos. Quem estiver regularizado, continuemos. Aqueles que não estiverem com a sua permissão ainda do município, que venham até nós, se cadastrem e continuem trabalhando normalmente. E aí